Cadê a Mari? Onde está? Olha ela! Toda ali rosa, trabalhada no rosa. É rosa ou pink? Ou é magenta? Até o celular tá roxo aqui, rosa, sei lá. Magenta. É por causa do filme da Barbie. Ela já tá no clima do filme da Barbie. Minha querida Mari Verdam, a Barbie neste TVC agora. Seja bem-vinda. Onde é que você tá, menina? Fernando Moraes, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência do TVC agora. Olha, hoje, sexta-feira, manhã gelada aqui na nossa cidade, mas a gente tá fazendo o quê? Batendo perna. Claro, adoro bater uma perna. Quem me conhece sabe. E eu estou aqui na Mademinas. Isso mesmo, no Grupo Mad. E olha, gente, você que tem aquela pegada mais rústica, mais rústica, vem comigo, porque aqui a gente vai bater um papo com o Vilmar, né? E eu vou mostrar pra vocês. Eu não conhecia, viu, Fernando Moraes? Eu não tinha entrado aqui ainda. É assim, enorme. É uma cidade aqui, onde você encontra tudo na madeira rústica. Então, por favor, Rosildo Mora, vem comigo. Você de casa também vem acompanhando aqui. Olha, Rosildo, já vou pedir pra você mostrando o que o pessoal de casa pode encontrar aqui na Mademinas. Olha essas mesas. Olha, gente, tudo assim, no rústico, na madeira, onde você pode deixar a sua casa, sua varanda, né? A sua cozinha muito mais elegante. Porque elegância aqui é o que não falta, viu? Elegância, produto de qualidade não falta. E olha, aqui do meu lado, já, já tô com o Vilmar Blanc, sócio-proprietário aqui, né, do Grupo Mad. Vilmar, seja bem-vindo ao TVC agora. Nossa audiência maravilhosa tá nos acompanhando. E olha, eu estou encantada com o seu espaço. Bom dia, Mari. Bom dia, Fernando. Bom dia, todos os amigos do TVC. Hoje nós estamos aqui especialmente pra falar pra vocês um pouco da Mademinas, do Grupo Mad. Nós somos três lojas unidas no ramo de material de construção, madeira e acabamento. Tudo pra melhor atender as suas necessidades da sua casa e até da sua fazenda, do seu rancho. Olha só, gente, Mademinas, Grupo Mad, Eucamad, Madeforros, assim, todos juntos, né? Mademinas tem 15 anos aqui em Três Lagoas. Eu cheguei aqui, batendo um papo com o Vilmar, olhei as mesas, falei, nossa, legal, né? Menino, aqui tem tanta coisa, mas tanta coisa. O Vilmar tá vendo que eu tô encantada. Olha só, Rosildo, por favor, já mostra aqui esse aparador. Gente, fala um pouquinho dessa madeira pra gente, Vilmar. Essa madeira, ela é de louro frejó, tá? É uma madeira muito bonita, de um bom acabamento. Além das madeiras que a gente compra, nós também fazemos móveis com madeira de demolição. Tudo é reaproveitado. Toda madeira que a gente usa, que corta, a gente faz ou uma cadeira, um banco. E quando tem madeira usada, madeira de ponte, madeira de casa demolida, a gente também trabalha ela pra fazer aquele móvel rústico de demolição que o pessoal tanto ama. Gente, ó, Vilmar, vem também, acompanha a gente aqui, mas antes, antes da gente fazer um tour aqui na frente da Mademinas, você que está nos ouvindo pela Cultura FM 106,5 ou pelas nossas lives do facebook.com barra jpnewsms, facebook.com barra cultura tvc, você que está pela tvc, pega o seu celular, pega o seu celular agora, desbloqueia, tô aguardando você desbloquear, e anotar aí o número, o telewatts, é isso mesmo? É o nosso Telezap, é o 3524-1422. 3524-1422. 3524-1422. Salva aí. Você pode ligar aqui na Mademinas, você pode mandar um zap, tirar suas dúvidas, né, pedir fotos, o pessoal tá aqui pra te atender, uma equipe qualificada, mas vocês sabem que o TVC agora sempre tem um presente pra vocês. Então, olha, daqui a pouquinho uma panela, é uma panela de ferro, Vilmar? Uma panela de ferro. Justamente compondo a linha nossa de móveis rústicos, a gente pensou nisso, nessa linha também de panelas de ferro. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar sorteando uma panela dessa. É um lindo presente, um brinde ótimo pra você que interagir com a gente aqui no nosso Telezap. 3524-1422. 3524-1422. Pode mandar assim, ó, Mademinas, eu quero essa panela. Gente, é panela pro resto da vida. É panela aí, ó, pra você cozinhar pros seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos. Produto de qualidade e é aqui na Mademinas que vocês encontram. Agora vamos dar um passeio aqui, Vilmar? Porque, olha, Rosildo, mostra pro pessoal de casa mesas. Mesas é o que tem aqui. Você vai passar aqui na frente da Mademinas, Você vai ver todos os estilos, tamanhos, gostos e enfim. Mas não é só isso não, viu? Aqui, como o Rosildo já mostrou também o aparador, né? Temos também bancos. Olha essa parte aqui, ó. Você que tá construindo sua área de lazer. Sua área de lazer aí na sua casa, aí no seu sítio, né? Na sua fazenda. Se você ainda não tem sítio, profetiza que tá chegando, viu? Eu sou assim. Eu já tô aqui, eu tava sentada aqui conversando com o Vilmar. Falei, gente, o que me falta é só a grana mesmo. Porque o bom gosto, o bom gosto a gente tem. E aqui na Mademinas você encontra tudo de melhor qualidade, de estilo e preço justo, né, Vilmar? Vamos falar de preço. Exatamente. E não precisa você ter o dinheiro agora também. Nós temos ótimos planos, parcelamento em até 10 vezes. Toda a linha de imóveis em 10 vezes. A linha de madeira em até 8 vezes. Só pra vocês terem uma ideia do que que nós trabalhamos aqui na Mademinas. Nós temos madeira para o básico da obra, que é pra caixaria. Nós temos madeira para cobertura, madeira para varanda. Nós temos o serviço de confecção também de pergolados, parquinhos, tá? Deque. Quem vai fazer o seu deck pra piscina, nós temos aqui. Nós temos madeira pra área gourmet. Nós temos painéis de madeira. Então, além de vender, a gente conta com a linha de serviços. Aí, chega lá, você ainda tem batente, porta, telha, madeira pra toda a sua obra. Você vai encontrar aqui pregos e parafusos. Tudo isso você encontra. Telhas também, telhas esmaltadas, telha fibro-cimento. E a linha de imóveis rústicos, que é o nosso carro-chefe também, junto com a madeira. Gente, são 15 anos em Três Lagoas. São 15 anos de história. Olha, a gente não pode esperar menos, né, do que isso. Porque, assim, olha, aqui, eu quero até chamar a atenção da mulherada. Quem sabe quando é construção, né, reforma, móveis, tudo. É a mulherada que manda, tá, Vilmar? Eu sei que você sabe disso. Exatamente. Então, você, mulher, você que tem um bom gosto, você sabe que aqui na Mademindo você vai encontrar produtos de qualidade, um móveis especial pra compor a sua área gourmet, aquela mesa linda que você quer na sua cozinha, tá? Então, tem painel pra você colocar suas plantas. Vou mostrar aqui um estilo de painéis que a gente tem ali pra pôr plantas também. Ele vai estar mostrando pra vocês. Por favor, já mostra aqui pro pessoal de casa. E olha que tem gente que gosta de planta, viu? Eu tenho um amigo chamado Leandro Elias e ele adora plantas. Alô, Leandro Elias, olha esse painel, meu amigo. Olha, eu garanto pra você que é sucesso, viu? Quem chegar na sua casa e ver esse painel aí, vai querer levar o painel e as suas plantas, porque eu sei que você adora. Vilmar, olha só. Preço a gente já tava falando aqui, né? Formas de pagamento, pessoal também. Além de tudo que o Rosildo Moura está mostrando aqui. Mademina já tem 15 anos de história. Madeiras é o forte. Madeiras é o forte. Você vai encontrar toda a linha de madeiras para a sua obra e também pra fazenda, tábua de curral. Agora eu vou falar um pouquinho também do grupo. Eucamad fica a 200 metros aqui da Mademinas. Lá é especializado em madeiras para fazenda. Poste pra cerca, tábua de curral, arame, madeira serrada de eucalipto, que é uma linha também hoje com custo-benefício muito bom, que tem preço, tá? Então você vai encontrar tudo na Eucamad. A outra empresa do grupo que é Madeforro. Você vai encontrar forros de PVC, gesso, drywall, vidro, toda linha de vidro, porta de vidro, janela de vidro, box pra banheiro. Então, tudo na Madeforro. Então você tem toda a linha de acabamento pra sua janela, pros seus banheiros, pro seu forro, é Madeforro. Madeira pra fazenda, Eucamad. E madeira pra sua casa e móveis rústicos de qualidade, com elegância, é na Mademinas. Gente, tá vendo? É um grupo. Tem tudo aqui. Tem tudo. Você encontra tudo. Você vem em nenhum lugar pra, por exemplo, comprar uma mesa e você já encontra tudo. Parabéns, Gilmar. Já quero agradecer, né? E também convidar você mais vezes no TVC. Agora a gente tá mostrando aqui, né, o seu espaço, a sua equipe trabalhando. E olha, vamos falar da panela? O pessoal já deve tá mandando mensagem, já deve tá ligando. Pessoal que tá na Cultura FM, vem comigo, liga seu radinho, fica aí sintonizado. Tem mais opções? Vamos entrar aqui, então, Rosildo Moura. Olha, já vou falar pro pessoal que ainda não pegou o telefone. 3524-1422. Olha isso aqui, ó. Porta tempero, tá? Porta tempero. Tem esse modelo, tem esse modelo. Olha aqui um presente pro seu pai também, aquele que gosta de churrasquear. Olha aqui, ó. Tá? Outro porta tempero. Outro modelo aqui. As cozinheiras de pintão. Então, é aquele presentinho ideal, bonito e que vai ser muito útil. Agora, olha a linha das panelas aqui. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui. Olha isso aqui, gente. Olha só toda a variedade, tamanho de panelas de ferro. Panela, chaleira, caçarola, inclusive até chapa pra fogão. Tem aqui do outro lado também. Você que vai ter aquele fogão a lenha e tá querendo fazer, tem até a chapa pra fogão. Então, essa linha é justamente que combina, como eu disse, com a nossa linha de móveis rústicos. Perfeito, Vilmar. Olha, já anotou aí o telefone? Já anotou o WhatsApp? Eu quero perguntar pra você se você não vai querer levar aquela panela pra casa. Gente, eu estou amando aquela panela. apesar de eu não cozinhar, que vocês sabem, né? Mas a minha mãe faz um rango maravilhoso. Olha, 3, 5, 2, 4, 14, 22. Entrando aqui na Cidade da Madeira, como eu falei pra você, porque aqui é uma cidade, gente. Aqui é enorme, tem de tudo. Você encontra de tudo. Rosildo, por favor, mostra o ambiente aqui e o que mais a galera encontra. Viu, Marcia? Você sabe que eu fiquei apaixonada nesse banco aqui, que você falou que é madeira antiga. É isso mesmo? Madeira de demolição. Ou seja, é madeira que já foi usada, que já foi exposta ao tempo. E o que a gente faz? A gente reaproveita toda ela, corta. Olha, já está chegando cliente aqui pra Made Minas. Está chegando cliente. Podem ficar à vontade, viu? Mar, já está indo lá falar com vocês. Bom dia, seja bem-vindo. Mas olha, continuando aqui, viu, Mar? Pode continuar. Então, como eu te disse, toda madeira a gente reaproveita. Seja madeira usada ou a madeira que... Às vezes você vem aqui e compra uma viga de 5 metros, mas eu tenho 6. Eu corto 1 metro. O que eu vou fazer? Eu vou usar isso pra fazer uma cadeira, pra fazer um braço de um banco. E tem outra coisa que a gente faz também é portas maciças. Porta de madeira maciça. A gente tem essa linha, tem a produção. Pode até mostrar ali, Rosildo, faz favor, do lado da churrasqueira. Além de porta de cedo, que a gente produz, também pode produzir porta de demolição, como tem uma ali de amostra, tá? Olha aí, gente. Então, muita coisa você encontra aqui na Amade Minas. Fernando Moraes, aproveita, traz a esposa aqui pra conhecer. Se vocês ainda não conhecem, eu tenho certeza que ela vai ficar encantada, assim como eu. Nossa audiência, clientes, por favor, já mandem no WhatsApp. 3, 5, 2, 4... 14, 22. 14, 22. 3, 5, 2, 4, 14, 22. É uma panela linda. Fernando Moraes, eu tô chegando aí, já, já. Inclusive, queria falar pra você, né, que eu não vou chegar igual você ontem, mas já, já eu tô chegando aí e eu vou levar umas fotos pra você ver que o negócio aqui é diferenciado. Tá? Um beijo pra você. Continua daí que já, já a gente tá chegando, viu, Mar? Agradeço aí a sua disponibilidade, o seu espaço e parabéns mais uma vez. Agradeço você, Mari, Fernando, todos os amigos do TVC. A Amade Minas está de portas abertas pra te receber aqui na Clodoaldo Garcia, número 2412. E não esquece o nosso Telezap, 3, 5, 2, 4, 14, 22. Manda mensagem lá que sempre vai ter um atendente nosso, vai sair o link do vendedor. Você clica lá e você pode pedir fotos dos nossos produtos, preços e orçamentos, tá? Muito obrigado. 3, 5, 2, 4, 14, 22. Estamos chegando aí. Ô, Mário, eu pensei que você ia botar a panela na cabeça. Eu jurava que você ia colocar a panela na cabeça. Como você colocou esses dias atrás aqui, aquele chapelão lá ali da Tietê, eu pensei que você ia botar a panela na cabeça. Mas essa panela é muito pesada, né? É panela de ferro, né? Vai que ela põe isso aí na cabeça, abre um taio na cabeça, porque é uma panela reforçada, né? É a panela pra vida inteira. Mário, vem pra cá, chega chegando, chega de bater papo com o Vilmar, porque é o seguinte, aí o Grupo Mad é imenso, imenso, gigantesco. Se a Mário fosse mostrar todos os empreendimentos do Grupo Mad, ia ficar o resto do dia.